Você sabe qual é a menor parcela de informação processada por um computador? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é BIT, a base da revolução que a gente está vivendo hoje. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala Epidev, aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para a Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre o BIT, um dos conceitos mais básicos da computação. Um computador opera com a ajuda de milhões de comutadores, chamados de transistores. Os transistores são chamados de dispositivos de dois estados, porque podem estar em apenas dois estados, ativado ou desativado. Imagina uma lâmpada, ela só pode estar acesa ou apagada. Esses estados de ligado e desligado são representados pelos números 1 e 0 respectivamente. Mas antes a gente vai falar do sistema binário. O sistema binário é vital para a computação, pois ele funciona manipulando 1 e 0. Vamos ver um exemplo aqui agora na tela? Olha só aqui um exemplo, tá? Imagine que você aperte aí a tecla A do seu teclado e ele apareça ali no monitor. Então, a letra A. Só que internamente, essa letra A é o número 65 da tabela ASCII. Só que o número 65, ele não é armazenado dessa forma, dentro do computador. Ele é armazenado utilizando o sistema binário. E aí, se você converter o 65 para binário, você vai ter esse número que está aqui embaixo. Essa sequência de zeros e uns aqui, que representa a letra A da tabela ASCII. Além de números e textos que podem ser representados usando o sistema binário, há muitos mais outros dados que podem ser representados em binário também. Imagens, por exemplo, são representados em binário usando uma técnica conhecida como bit mapping. E agora, o que é bit e byte? O bit é uma unidade básica de armazenamento de dados em computadores. Um computador funciona por manipular dígitos binários, ou uns e zeros. E esses valores lógicos são armazenados em unidades conhecidas como bits. Esses bits únicos carregam apenas um dígito binário, ou um ou zero. Ou seja, a lâmpada está acesa ou apagada. No entanto, os bits são muito pequenos para serem usados. E são muitas vezes incapazes de carregar uma informação completa por si só. Assim, eles são agrupados em conjuntos de 8 bits, que são chamados de bytes. Então, um bit é a menor medida de informação em um computador. E byte é uma sequência de bits. O tamanho de um byte é 8 vezes maior do que o tamanho do bit. E por causa disso, o número 8 e seus múltiplos são importantes sempre que forem feitos cálculos em computação. Então, aqui você está vendo um desenho de como um byte é armazenado dentro do computador. Que é uma sequência de 8 bits. Aqui eles estão todos com o número 1, mas ele poderia alternar zeros e uns para representar algum tipo de informação. Bom, e agora vamos ver bits e bytes em números. Quando se trata de memória de computador, bits e bytes não são a única coisa. A gente vai encontrar também os seus múltiplos, como kilobytes, também conhecidos nos KB. Megabytes, abreviados como MB. E gigabytes e UGB. Que você com certeza já deve ter visto por aí. É muito comum ouvir, esse computador tem 64 MB de RAM. Bits, bytes, kilobytes ou megabytes são maneiras de medir o tamanho de dados que o computador lida. E é importante saber o tamanho exato em cada termo usado. Bom, então a gente sabe que um byte equivale a 8 bits. Certo? Então, um kilobyte é 2 elevado a 10 bytes. Assim, um kilobyte é 1024 bytes. E é dado o prefixo quilo por causa do número, 1024, ser próximo a 1000. Agora, um megabyte é basicamente igual ao quadrado de um kilobyte. Um megabyte é 2 elevado a potência de 20 bytes. Portanto, um megabyte é 1.048.576 bytes. É chamado de um megabyte porque 2 elevado a 20 é próximo ao milhão de bytes. Então, um kilobyte é 1024 bytes e não 1000 bytes. Como a gente está acostumado aí a lidar. E a razão disso é que os computadores usam o sistema binário ao invés do sistema decimal, que é o que a gente usa aqui fora. Então, os sistemas numéricos que a gente utiliza aqui fora e que o computador utiliza lá dentro dele são diferentes. Então, por isso tem algumas diferençazinhas aí na hora de calcular os seus múltiplos. Agora, 1 giga, que você já deve ter ouvido muito falar por aí, é equivalente a 1024 megabytes. Ou seja, 1024 vezes 1024 vezes 1024 bytes. Bom, e seguindo depois disso, a gente tem 1 tera, que são em 1024 gigabytes. Depois do tera é o petabyte, que são 1024 terabytes. Depois disso, a gente tem o hexabyte e depois o zettabyte. Depois dele ainda a gente tem o jottabyte, que são coisas que a gente não tem costume de escutar. Justamente porque a gente ainda não chegou nessa capacidade de armazenamento, pelo menos nos computadores pessoais. Bom, e aí a gente tem uma tabelinha aí com um resuminho. 1 kilobyte é equivalente a 1024 bytes. 1 megabyte, 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte. Aí tem os valores equivalentes em bytes. Certo? Vamos voltar aqui. E agora você já deve estar sabendo tudo aí sobre bits e bytes no mundo dos computadores. E é com a ajuda dessas unidades de memória, que o computador é capaz de armazenar todos os arquivos e pastas, contendo tantos dados, na forma de imagens, áudio, texto e muito mais. E é muito importante que nós desenvolvedores conheçamos muito bem esses termos. Agora, se você ficou confuso com esse monte de definição, números e siglas, pode ficar despreocupado. Com o tempo e a experiência você acaba incorporando esse conhecimento. E o importante é não deixar de estudar programação por conta disso. Legal? E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Ele está gratuito aí por tempo limitado. E o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. O e-book não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí todo o caminho das pedras, te dar todas as dicas para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e aproveite para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando um novo vídeo sair. Compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti